Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo falando sobre iridologia, sinais, sintomas e protocolos. Hoje eu quero falar sobre o colarite, este círculo que todos nós temos ao redor da pupila e seu reflexo na área do coração. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista há 30 anos e professor de iridologia há 25 anos. E eu quero te convidar para mais uma imersão nesta ciência maravilhosa. Veja só, todos nós temos, todos nós devemos ter este círculo que circunda completamente a íris por dentro, a pupila, ao redor da pupila. E aqui eu estou justamente com uma imagem do lado esquerdo, aonde nesta região, por volta de 15 minutos, como se fosse um relógio, fica a área cardíaca, ok? Então, o colarite, ele mostra o estado do SNA, ficou atrás aqui da janelinha, mas ele mostra o estado do sistema nervoso autônomo. Este sistema nervoso autônomo não está sob o meu controle da vontade, da minha vontade. Se você comeu a meia hora atrás, e eu pedir para você, manda a tua digestão parar, será que ela para? Manda o seu coração parar de pulsar, de bater, será que ele obedece? Não está sob o controle da sua vontade, da minha vontade. É governado pelo SNA, Sistema Nervoso Autônomo. Este sistema nervoso autônomo, eu leio o estado dele, a saúde dele, através deste círculo que circunda completamente a pupila. O normal, o ideal, é uma distância de um terço entre a pupila e a periferia, um terço da íris ocupado por este espaço e este círculo. Mas ele deve ser uniforme, não pode ser todo zigue-zagueado, irregular, não pode ser rompido, não pode ser em relevo demais, não pode estar desaparecido. Então, é ele que governa a função de todos os órgãos do corpo. E quando eu chego numa íris e vejo o SNA irregular, como este aqui, muito em relevo, muito fininho, ou também poderia ser hipertrófico, e eu passo aqui na região do coração, no olho esquerdo, e ele está zigue-zague, em relevo muito acentuado, ah, eu vou comentar com o meu paciente, o meu interagente, sobre situação de taquicardia. Esta pessoa, eu avaliei hoje ainda no meu consultório, e quando eu mostrei esse círculo para ela, e mostrei aqui na área cardíaca, inclusive tem marcas aqui no coração, mas o colarete muito em relevo. E aqui também é outro ponto de coração no sistema de iridologia moderna. E ela então me confessou o quadro de aceleração do coração, de taquicardia, de arritmia cardíaca, coração hiperativo, por causa do SNA. Já esse quadro aqui é o contrário. Você vem no olho direito, o colarete não é muito marcado, mas tem alguma sinuosidade, alguns rompimentos, aqui no olho esquerdo. Quando chega exatamente no ponto do coração, o colarete invagina e rompe. Há um vácuo, há uma falha no comando do coração por parte do sistema nervoso autônomo. Qual é a leitura? Bradicardia. Sabe, coração lento, batimentos lentos, falha no comando, falha nos batimentos do coração, insuficiência cardíaca. Ok? Como resolver isso, professor? Dicas para normalizar a função do coração. Tire os estimulantes da sua dieta. Quais são eles? Cafeinados. Café, nescafé, chá preto, chá mate, chocolate, lá no sul, chimarrão. Ok? Tire os açucarados, porque também inflama os nervos, excita o sistema nervoso. Tire o álcool, tire o fumo, drogas nem pensar. E agora, há 30 anos, eu recomendo e eu ensino para os meus interagentes, para os meus alunos de curso, duas plantas mágicas, poderosas para o coração. Tintura de cactos, cactos grande floros, e tintura de crataegos, crataegos oxiacanta. Essas duas plantas normalizam não só a função elétrica, nervosa do coração, mas também trabalha no estado congestivo do coração. Obstruções de coronárias. E aí nós temos aqui, por exemplo, esses dois florais, frequenciais da linha da fisioquântica, o cardinalis e o corcomando, regula os batimentos do coração, a força nervosa do coração. Esse outro Cardioben da Qualitabil do Rio Grande do Sul, ele tem plantas, inclusive, pequenas porções de cactos, de crataegos, e de outras plantas, que vão desopilar, desafogar o coração, a parte circulatória, cardíaca, e vão te dar uma saúde cardíaca excelente. Mas temos muitas outras dicas. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos. Curte. Você já é inscrito no canal do Professor Edomar? Inscreva-se, ative o sininho, para você ser lembrado, sempre notificado de novas postagens. Compartilhe com seus amigos, e os nossos contatos estão aqui, na descrição desse vídeo. Ok? Até nosso próximo encontro.